Salve tropa, tamo junto, um ótimo dia, seja bem vindo no meu canal meus parceiros, quem chega é o Ricardo, você aí que não é inscrito, já se inscreve e deixa aquele like, demorou? Gratidão sempre, vamos lá, dar continuidade no meu modo carreira jogador FIFA 23, demorou meus parceiros? É, jogão importante contra o Liverpool tropa, jogo duro, no ultima partida aí, Ricardo marca dois em vitória do PSG contra o Alxerri, demorou tropa? Agora é a UEFA Champions League, oitavas de final, Parque de France, em Paris tropa, vamos que vamos rapaziada Prisando que lá no Anfield nós empatou 1x1, o pai é o jogador do mês, tava na hora né, de ganhar um prêmio desse aqui na França Bora filho, bora, bora tentar massacrar o Liverpool aí, que no primeiro jogo foi duro hein, você é louco, quase nós perdeu Mas quase não é perder né, tropa Oitavas de final, ó o pai lá, ótima fase do Ricardo, rende o prêmio, ó o pai com troféuzinho na mão, o pai é brabo né Tá maluco? Então bora, chega de conversa Chama, vai ó, o nosso PSG vai de Donnarumma no gol, Ribeiro, Ricampier e Gonza na zaga Bondo e Boeio nas laterais, Ortega, Sanches e Pedro ali no meio, Mbappé e Ricardo na frente no ataque O Liverpool vem de Alisson, Reis, Cash, Militão, Madsen, Ben Nasser, Beltran, Neves, Bayley, Gagipo e Edwards Bora, chama, você aí que tá chegando agora meu parceiro, se inscreve e deixa um like Ó o pai na tela, marcou 4 nos últimos 3 Tá maluco? Um ótimo domingo né, tropa, vamos e vamos T-Sport Parque de France A torcida da Copa, ó o pai, tá entrando aí com o menor Os objetivos das notas da partida, tropa Nota na partida, obtendo o menino 8,5 de nota na partida Assistência, deu uma assistência para gol Finalização incerta no gol, acerte 3 finalizações no gol A meta aprimorada é acertar 4, demorou? Vou tentar cumprir todos os objetivos da partida meus parceiros Mas porém, vamos tentar sair com o objetivo principal que é a classificação Vamos pensar no coletivo né Ó o Militão na tela Trocou o Real Madrid pro Liverpool, só aí mesmo Só no FIFA você vê isso Quem vai sair do Real Madrid pro Liverpool, pode ficar Champions A musiquinha não era é Champions Aí segura é a Olha o Gakson ali ó, tem que marcar ele na última partida que fez o gol Ó o pai aí puxando na fila A gente tá acompanhando a tela aí a escalação É o 5,3,2 e a Alvinha Cai o Ribeiro Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido O desafio aqui é o Mara Alô, caiu 5,2 Pelo amor de Deus Aquela fotinha de Leite Vai do lado do Mbappé, do Pedro A fileira junto com o Sanches Connarumma, Ricampier Ricampier é grosseiro hein Olha o Liverpool aí ó, vem com a foto A gente é close, a gente é fresh Ó, Alisson, Militão, Gag Bora, Don E que é isso? Militão tá lá na frente É nada, se ele estiver jogando na frente Ele tira, deixa eu ver Ah não, tá na lateral Ó, na zaga Bora, Donnarumma Fecha aí hein, faz sua cota aqui lá na frente Ixi, já roubei uma bola aqui ó Do frango Toma Toma esse três unhas Virando o jogo Não força Toca a faixa Ora Mbappé louco Valeu Santos Você aí meu parceiro Que tá chegando agora Não é inscrito Se inscreve, deixa um like Pra fortalecer E vamos que vamos Mbappé Bola por cima Boa visão Toma Ah Alisson segurou o Firmin Bora Que que é isso? Caio, tem gente que pagou o ingresso só pra ver esse cara jogando Ah, tem gente que pagou o ingresso só pra ver Ele tá metendo muita bola Vai marcar não? Vai marcar não? Ó, que ferido Ó que apareceu Gag Só é porque o goleirão já tava nela Firme Igual um gato Não sai o cruzamento O passe é curto Não deu Ele corta o cruzamento Vai, vai Eita Eu se preocupo com essa minha zaga Pelo amor de Deus Bora Donaruma Bora PSG Para da babina menina Olha que perigo Pega fácil Bora Donaruma Sai pro jogo Sai pro jogo Acorda Acorda Nossa senhora Mais na bola Rápido Eita Quase papai Você é louco Ricardo Não Não é assim Errou A posse da bola muda de lado Bora Vira o corpo Pra você tocar Tá assustado Tá né filho Bora Vantagem Continua com o PSG Vai descendo pro ataque Vem da partida Vem da partida pro gol Tá lá Tá lá Toma essa comemoração Troca Toma até o cafézinho Né Que faz o primeiro Vamos ver como o time vai seguir no jogo Agora que conquistou a vantagem no placar Vilenio Pega lá Valeu PSG Boa Ricardo Matador Menino é o menino Segue firme hein Aos 29 pra abrir o placar No agregado E o gol do placar No agregado Dois a um Pena cera Ixi Ixi A marcada falta Pra um da clara Cuidado Ricardo Cuidado Tem que evitar esses lances aí hein Baile Sem chance pro marcador Ele vai embora Pro Renato Sanches Ricardo Olha a chance De contra-ataque Toma Que 3-1 hein Que que é isso Ó o Pedro Querendo dar chapéuzinho Moleque É moleque o garoto Vai descendo Ganha campo Cruzamento Na área Pro empapê Ah que que é isso Acabou o lance Tamo junto Um ótimo domingo abençoado Vamos que vamos Sair trocando um papo aí Com o Donnarumma Seguimos Estamos ganhando Estamos classificando aí O importante é a classificação Depois você pensa aí No pessoal No particular seu Demorou? Vamos que vamos Bora meninão Bora meninão O que que é isso Que que é isso Que que é isso Valeu Valeu Mbappé Belo bate Não É subscrever Então aí No nível Belo trança Está indo, entrando, dizer que é o Palácio. Ganha. Toma. Pelo amor de Deus. E tudo bem na rua. Toma. Defesa fácil, sem problema. Exagerou na confiança. Toma. Ave Maria. Que efeito, hein, Mbappé. O pai mandou para você. Bravo, brabo. Faz, faz. Parou no ar. E defendeu, muita segurança. Vilani, sensacional. Maestriani saindo também. Substituição para os dois lados. Afasta mal, tem jogo ainda. Para o gol. Toma. Está lá. Está lá. O fã na raça do Fluminense. Obrigado, meu Deus. Tudo começa com essa péssima tentativa de afastar o perigo. Mas olha para onde ele manda essa bola. Aí não tem perdão. Foi uma batalha defensiva grave, que acabou de ser custando caro. Para quem se perdeu. O placar agregado até aqui. 3 a 1. 30 minutos. Teremos mais 15, pelo menos, com bola rolando. Melhor. Leon Bailey. Cruzamento bloqueado. Melhor para o zagueiro. Sorte, meu. Boa. Boa. Arremesso para o Jules. Cruzou. Na segunda trave. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Vai deixar estar? Desarme limpo dentro da área. Vargas. Que virada de jogo. Vai, Mbappé. Faz um abraço, garotão. Arcação alta, buscando o erro do adversário. Ave Maria. Confirmado. Mais dois minutinhos para a bola rolar. Pelo amor de Deus. Dá um espaço e ele vai conduzindo. O fã. Boa. Termina a decisão. Vim para comemorar o vaga em casa. O pai abriu o placar aos 29 aos 72 segundos. Foram mais firme planos. Por conta disso, a vitória por dois gols. O placar agregado não veio para casa. Vamos ver se continuam nesse nível. Também na próxima fase do Guatemala. Valeu, Pedro. Valeu, meus torcedores. Tamo junto. Isso é PSG. O agregado aí ficou 3x1. PSG em cima do Liverpool. Jogo truncado. Não, foi nada fácil. Igual nós a gente esperava. Foi ser indicado. Mas tá lá. Segue, filho. O pai aí com toda a honra e glória do senhor. Fiz dois. 3x1 no agregado em cima do Liverpool. Isso é UEFA Champions League, troca. É, rapaziada. O pai aí saiu com o prêmio de melhor jogador da partida. Como esperado, daquele jeito. Oitavas de final aí, ó. Real Madrid e Borussia no agregado 1x1. Juventus e Celtic agregado 1x0 para o Celtic. PSG e Liverpool 3x1 para o PSG no agregado. Bayern e Atlético de Madrid no agregado. 3x2 Atlético de Madrid. Demorou? Seguimos firme e forte. Vamos que vamos. Ricardo marca dois em vitória contra o Liverpool. O pai não para de sair na notícia, tropa. Ótima fase de rende prêmio para Ricardo. Aquele prêmio particular para ficar na galeria. E é isso, meus parceiros. Espero aí que vocês tenham gostado do conteúdo. Tamo junto. Deixa aquele like. Vamos que vamos. Seguimos. PSG segue firme na UEFA Champions League. Até a próxima aí. Você aí do outro lado, já deixa aquele like. Já se inscreve se não for inscrito. Comenta e compartilha. Tamo junto, rapaziada. Estamos mais vivos do que nunca na Champions. Bora. Bora. Tamo junto. Globo. A gente se vê por aqui. Ei, esporte.